As homenagens foram feitas ao jornalista Marcelo Torres e aos esportistas Henrique Estela Ribeiro Leite, Fábio Ribeiro de Souza e Eduardo Marconde Celestino de Faria. Essa iniciativa partiu do vereador Clóvis Carvalho e todos os vereadores concordaram que seria interessante lembrar dessas pessoas que se destacam nas atividades que atuam. A sessão solene aconteceu na noite desta quinta-feira. Deixa a gente muito ilusãogeado, a gente está fazendo parte desse decreto legislativo, onde eu sempre fui adepto e sempre apoiei o esporte na cidade e digo que todo o apoio esporte à cultura em nosso município, eu acho que nunca é demais. Eu acho que nós temos que, cada dia mais, nós enquanto representante do povo, enquanto fiscal, a gente tem que sempre estar fiscalizando melhorias nesse sentido, melhorias no esporte e também apoiando esse crescimento no esporte e na cultura. Os atletas de jiu-jitsu e muay-tai foram escolhidos como referência no esporte e, de acordo com os vereadores, é uma forma de incentivar os jovens a praticarem esportes. O treinador de artes marciais Henrique Estela e seu aluno Fábio Ribeiro de Souza foram convocados para o Campeonato Mundial da Tailândia. Fábio foi o vice-campeão na competição e Henrique se tornou o melhor do estado de São Paulo no último final de semana. Graças a Deus, nesse sábado, no último sábado, eu conquistei o Torneio dos Campeões realizado no estado de São Paulo, que é a meca do boxe, onde todo mundo quer competir. E o Torneio dos Campeões é um torneio destinado a todos os atletas que já medalharam, ou seja, um torneio de alto nível. E a final aconteceu agora em Guarulhos, no último sábado, essa grime campeão contra o adversário da casa, que era o atual número 1 e que perdeu o posto agora para mim, que passei a ser o número 1 do ranking no estado de São Paulo. Grande satisfação de ter essa oportunidade de estar sendo homenageado pela cidade e ser um grande currículo para a gente também, que está no esporte. Todo atleta, como eu disse, ele visa, lógico, conquistas, medalhas e o reconhecimento do trabalho, seja o atleta, seja o treinador, ainda mais quando são as duas coisas ao mesmo tempo, atleta e treinador. Eu gostaria de agradecer a Câmara, os vereadores, tudo, o meu treinador também, por ter abrido as portas para mim, todos os que ajudaram nós também nessa jornada em Andradas. O atleta Mirim Eduardo Marcondes é bicampeão brasileiro de Muay Thai e também garantiu uma vaga para participar do Mundial na Tailândia no próximo ano. É muito legal essa experiência, eu gostaria de agradecer o Clube Rio Branco, que tem deixado de treinar lá, o Henrique, a minha família, é muito legal isso, reconhecer os atletas. Os vereadores também homenagearam o jornalista andradense Marcelo Torres, que tem grande reconhecimento na imprensa. O profissional atua na emissora SBT, conciliando os trabalhos de apresentador do jornal da SBT e reportagens. Foi correspondente internacional e participou de grandes coberturas jornalísticas, como das guerras do Iraque e Afeganistão e a Primavera Árabe. Também acompanhou mais de 20 viagens presidenciais no exterior de Lula e Dilma e viajou a mais de 60 países fazendo reportagens. Marcelo retornou à terra natal para esta homenagem e ressaltou que sempre que pode faz questão de divulgar o nome de Andradas. Para mim é sempre motivo de orgulho estar aqui, porque essa é a minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu me sinto em casa. E eu fiquei muito honrado com esse convite para vir aqui na Câmara Municipal, para receber essa homenagem. Eu não esperava isso e realmente foi uma surpresa que me tocou muito. Sempre que eu posso eu falo de Andradas, não só no ar, né? No ar é um pouco mais difícil do meu dia a dia, porque não dá para você ficar falando da vida pessoal no jornal, né? Mas num evento como o Teleton, que eu tive um pouco mais de espaço para brincar ali e tal, eu falei até, vocês acompanharam que o Raul Gil conhecia Andradas, né? Falou que aqui era terra do vinho, mas assim, mesmo quando eu não posso falar no ar, eu sempre falo para as pessoas que eu conheço lá em São Paulo, sobre Andradas, né? Falo que é uma cidade muito boa, muito bonita, já trouxe muita gente para cá também. Então eu faço questão de falar bem da minha cidade, né? Quero agradecer, quero agradecer ao Marcelo Torres hoje que está presente, aos três atletas, agradecer a presença de vocês aqui acompanhando também esse evento, agradecer a toda a imprensa de Andradas, agradecer a população que tem nos prestigiado nesse sentido de reconhecimento, de entendendo realmente a necessidade desse tipo de apoio em nosso município, e agradecer a todos pela presença que hoje estão aqui abrilhantando o evento dessa homenagem tão merecida a nossos munícipes em Andradas. Obrigado.